O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, paga nesta sexta-feira a antecipação do 13º a aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e que tem dígitos finais do número de inscrição social, NIS 5 e 0. A previsão é que, nesta primeira semana, mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º está disponível desde o mês passado. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br barra Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Obrigado.